Calma, calma, calma segurando Menina pra frente, mais um pouco emocionada E solta o beat ladrão Mas é isso galera, já tá aqui dentro, já tá ali rolando um bailão E eu, sem chorumelas, fui bom mostrar pra vocês Olha como é que tá o fluxo Ó, o primeiro Cachaceiro não, né? Não, jamais Tá bebendo hoje não? Só refrigerante de quebradinha, né? Só Daquele naipo refrigerante Esse baile cheio de novinha aí Você ficou sabendo que o poderoso é mídia ou não? Poderoso é o que há? É o fluxo É, ué Melhor baile que você tá luzendo é o poderoso E eu vejo você ali, no ouvido de uma, no ouvido da outra E aí? Só amiga, só conhecida Tudo amiga? Tudo amiga Crescente mesmo Olha o tanto de amiga que tem hoje, ó Grava aí as amigas aqui, ó Agora, agora é hora de falar com as novinhas É novinha? Com certeza Novinha do funk? Com certeza Esse baile é sempre assim, embrasado? Com certeza Você viu que eu tô tentando colocar uma linguagem mais embrasada, é assim que fala? Com certeza Como é que é? Pra eu me sentir na vibe, eu tenho que falar, tem umas gírias, tem umas coisas assim ou não tem nada a ver? Tem nada a ver, é só você começar a embrasar, dançar pra falar Então, o que que é embrasar? Dançar muito Mas aí se eu não souber dançar, então não dá certo? Com certeza Quem tem mais chance com você? Os caras que dançam ou os caras que ficam encostados na parede? Não O que é que um homem precisa pra ganhar seu coração? Ô tentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal As meninas estão aqui fazendo uma pose pra foto Qual que é seu nome? Chefe Fazendo um carão? Lógico, meu bem Se não for pra fazer, se não for pra causar, não sai de casa A gente nem sai de casa Nossa Fala aí esse bar aí, se eu perguntar se tá bom, é bobagem, eu tô vendo que tá legal Tá ótimo Tá com muito crush, como é que é? Tá, mais ou menos Mais ou menos? Mais ou menos Por que mais ou menos? É, tá calor demais, né? Mas tá, mas e os homens? Sei Mas o importante não é um papo agradável? Não sabe conversar Se você fosse homem E eu fosse uma mulher Como que você chegaria em mim? Não sei, né? Eu sou homem, aí Vagabundo Tem que chegar e fazer o que? Chegar, conversar primeiro Não é sarrar, não, aí Oi, tudo bem? Qual que é seu nome? Nem nome é esse pergunto Nem isso Quem tem mais chance com você? Um homem que sarrar ou um homem que troca uma ideia? Um homem que conversa Um homem que troca uma ideia? Sarrar não tem chance Você não é cantora? Sou cantora, não Atriz? Nem atriz Você é o que? Nada Nada? Nada Dançarina É, sou dançada Então vai, deixa eu ver como é que é Morena jogando Lourenha jogando Encontrei Felipe Neto Acabei de encontrar o Felipe Neto Acabou de voltar da praia Estava na Bahia Nada, só Mas aí A EVP é malada mesmo Sou barbuê Doido, só Brota, brota Vou brotar Que pé malado É a tropa da OMA É a tropa da OMA É o Lucas Neto Fala aí Lucas Neto É a tropa É a tropa A tropa da OMA Vieram da Bahia agora Não, isso é da Mabel Eu mesmo Estava na praia não É o OMA É o OMA Nossa Não foi entrevistar hoje não Não foi, por que não? Estou tranquilo Cara É um Mais fugido que o outro Mulher no pão A gente quer ver, ó Segundo ele O que aconteceu Que você não pode falar com a gente hoje? Hoje eu não posso falar Não, está lembrado Está ruim Hoje está ruim O Dom Maria ficou em casa? Não Graças a Deus estou solteiro Tem Dom Maria Não, não pegou o problema Não, é porque O povo está bem vendo demais Que merda É É camuflado Só vem pro baile Mas vai ficar camuflado Vocês acharam que ia faltar Estou aqui com o cara Acabou de descer do palco MC Deni Subiu Arrepiou Destruiu Explodiu Obrigadão aí Rapaziadinha Galera está com suas músicas Na ponta da língua aí Graças a Deus Eu tenho que agradecer a todos aí Que acompanham o meu trabalho Sem vocês aí Público e fãs Eu não seria nada Muito obrigado de verdade aí Eu tenho que agradecer a todos Vamos juntos Está lançando música direto Mas já tem alguma coisa Já está em casa lá Escrevendo alguma coisa No guardanapo Já Uma pra sair Uma quentinha já Sim, sim mano Semana Sim, sem ser Semana Semana outra Já estamos gravando O clipe de música nova Já Só esperando acabar A produção dela Que já posto prévio Nas minhas redes sociais Falar nisso Segue lá no Instagram MC Deni Oficial No Twitter MC Deni Por dentro de todo o trabalho Fala uma coisa O que você achou aí Do calor da galera Aqui de Santa Luzia Casa cheia Galera cantando Todas O que você achou aí Público foda Só tenho que agradecer Pelo caro de todos vocês aí Vamos sair da formalidade E vamos Vamos na descontração É o seguinte Eu tenho um quadro aqui no canal Desafio do Travessão Está sabendo desse quadro aí? Não, estou sabendo Desafio do Travessão Já passou lá L da Vinte MC Rick recentemente Passou Frog Vitinha LC Ruanzinho Enfim Está faltando MC Deni Lá para perder para mim Será mesmo? Aqui é bicho solto Aqui é bicho solto Top para encarar um desafio desse aí? Top Sabe como é que funciona O desafio do Travessão? Não, ainda não É para quem dá o tapa De lá tem que ser tapa Diferenciado Bora lá Está aqui feito em primeira mão O convite para esse cara Ir lá e desafiar Quer dizer Para ir lá e perder para mim Vai dar conta do recorde? Ah, vamos ver lá No palco eu sei que você é bom Quero ver nas quadras Vamos ver lá É muito tempo que eu não jogo bola Mas nós temos Já começou com desculpa Não vai aguentar É isso então galera Final de mais um evento MC Deni Já fez um showzaço Hoje Primeira edição Do baile Do poderoso chefinho Foi sucesso Vou falar agora com os caras Que proporcionaram Um dos maiores bailes De Santa Luzia Que sa do mundo Vou falar aqui primeiro Com o DJ Damasceno Damasceno parabéns Festa sensacional Achei de gracia Não é esse aniversário Mas valeu Casa lotada A galera nem embora Foi ainda Gostaria de agradecer Todo mundo que compareceu Nosso evento Tá ligado Nós se dedicou Cumpriu com tudo Tá ligado Teve Alma Chips Open Bar Deni encantando Evento lotado Bagulho doido Teve Alma Chips Teve Alma Chips E que junina A produção desse evento Foi top Saludadinha Alma Chips Não vou te lembrando aqui Porque na trave Lá tem revanche Agora me fala Evento Foi atender As expectativas Atendeu as expectativas Foi boa Cumprimo com todos os deveres É Alma Chips É Alma Chips MC cantou MC tá cantando ainda Tá cantando ainda Soca fortão Soca fortão Tem data pra próxima edição Do evento Próximo evento Daqui 15 dias Abaixa Abaixa de nota 8 Não entra Você viu Ele teve um ventilador Cabelo liso Só entrou Cabelo liso Na entrada Tem um ventilador Pra ver se pode entrar ou não Só o cabelo que voa Se ligou o ventilador Não voou Não entra Se inscreve aí No canal do JB Que é a conexão Umbrelazões Todos juntos É nóis Soca fortão Não cheira com nada Don't soca fortão Soca fortão Soca fortão Ha ha E o Soca fortão Soca fortão Soca fortão Não cheira com nada Luís Soca fortão Soca fortão Soca fortão Soca fortão Não cheira com nada Don't soca fortão Soca fortão Soca fortão Tchau, tchau.